Vídeo maluco aqui, vou te contar o segredo. Como que faz pra ser bruto ou bruta? Tá fácil, meu filho. Acordou, agradece a Deus pelo mais um dia de vida e saúde. Vai aproveitar. Saiu de casa pra trabalhar, pra treinar, pra dedicar a sua família? Sai com brilho no olhar. Não finge nisso aí não, que isso aí é o principal pra sua brutalidade aflorar. A brutalidade, ela independe da capacidade técnica ou da força física. Ela está em sua excelência, em sua magnitude, na superação de limites. Isso aí todo ser humano tem e é capaz de buscar os seus objetivos e os seus sonhos. Porque o sonho, ele nunca acaba. Basta você acreditar e com vontade, com o coração, com a alma. Quem é bruto, meu filho? Um dia já foi peba. Então, não discrimina quem está começando, quem tem dificuldade numa subida, quem está com dificuldade numa parte técnica. Porque você já foi assim um dia. Todo brutão já foi peba um dia. E é aspirante a galáctico, meu filho. Se você quer ser galáctico, tem que ter humildade, tem que treinar, colocar a brutalidade pra aflorar, meu filho. Ficar em casa aí, criticando os outros, esperando mágica, não tem isso não. Então, ao invés de criticar, vamos elogiar. Antes mesmo de pensar, fazer a pessoa desanimar dos seus sonhos, façam eles acreditarem nisso. Antes de pensar que uma pessoa não é capaz daquilo, incentive-a a fazer isso e seguir os objetivos. Essa é a mágica da vida. E vou te falar, não desanima não, cara. Sabe por que que eu vou te falar? Porque tem só uma coisa, bem simples, você nunca mais esquecer. Ninguém, ninguém no planeta Terra pode parar o ser humano com a vontade indomável. Você tem a vontade indomável? Bora treinar, que está todo mundo treinando, meu filho. Ninguém quer ser feio mais não, senhor. Brutalidade máxima, constante, sem fingimento, sempre, galera. Tamo junto, hein? Bora treinar, ninguém quer ser feio mais não. Brutimais! Brutalidade máxima, constante, sem fins. Brutalidade máxima, constante, sem fins. Brutalidade máxima, constante, sem fins. Obrigado.